Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, gente, então, muito obrigado por clicar na estreia e hoje nós vamos conhecer o apartamento 702 do residencial João Alves Diniz um apartamento finamente mobiliado, decorado, como você tá vendo, aí o lavabo gente, o apartamento, ele tem uma bela vista, a posição solar dele é norte ele tem uma vista lindíssima pra serra dá uma olhada aí, não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar as notificações pra não perder nenhum vídeo mais dá uma olhada nesse belo apartamento gente, a sala ficou muito boa, uma sala bem grande, bem ampla, né a gente tá sentado aqui no sofá e mesmo assim tem uma mesa de centro e a TV não está tão perto além disso, olhando pra direita, a gente vê a cidade de Capão do Canoa iluminada não dá de frente com outro vizinho, isso é muito bom dá uma olhada nessa vista e pra quem perdeu o vídeo anterior, que é da apresentação do edifício João Alves Diniz eu vou dizer, a melhor localização pra se morar em Capão do Canoa é aqui Avenida Potisque, na Caparagaçu juntinho ao Super Nacional e perde todos os recursos da cidade olha o tamanho do livro, integrado com a cozinha e com a sala de jantar lembrando que esse apartamento está à venda eu vou deixar aqui embaixo o link pras fotos do nosso site e vou deixar valores, metralho, descrição, tudo aqui embaixo se você se interessar, entre em contato conosco pra agendar uma visita e aí e aí então gente, vamos conhecer agora o banheiro social e os dormitórios desse belo apartamento lembrando que é um dois quartos com suíte de 120 metros quadrados de área vale a pena você olhar até o final aí então, é o primeiro dormitório uma cama, no caso de solteiro, com possibilidade de um colchão embaixo da cama dá uma olhada nos detalhes desse belo dormitório tem até um avião aqui e uma lâmpada, uma ideia o avião aponta para voos altos e a lâmpada aponta para uma ideia então, Deus vai te dar uma ideia e você vai voar alto é bom né, revelação, olha aí então meus queridos, quem ficou até o final vai conhecer essa bela suíte desse belo apartamento aqui no edifício João Alves Diniz melhor localização de se morar na praia Avenida Coti, juntinho da Avenida Paraguaçu e a menos de 100 metros, super nacional já pensou? acordar de manhã cedo, pegar aquele pãozinho quente fazer o rancho, trazer o carrinho pra casa você pode fazer tudo isso a 500 metros do mar no melhor calçadão de Capão da Canoa a melhor parte de Capão da Canoa eu digo aqui para os meus clientes né Capão da Canoa é a Copa Cabana Gaúcha vale a pena você que não conhece a cidade vir conferir muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui não se esqueça de inscrever no canal deixar aquele like, dar aquela força e até o próximo vídeo Deus abençoe e até mais tchau